E bom galera, eu tô passando aqui nesse início de vídeo pra falar pra vocês ficarem ligados aqui na comunidade do canal, que é por aqui eu não tô decidindo qual vão ser os próximos tutoriais. Então é isso aí e fiquem com o vídeo. Fala galera, beleza? Eu sou o Anderson e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom galera, nesse vídeo aqui eu vou estar ensinando vocês como fazer um efeito de contorno parecido com os do Photoshop. E bom, isso aqui vai ser um pouquinho mais curto porque é uma coisa bem fácil de se fazer. Você vai precisar apenas do pastote, que se você não tem, eu vou deixar o link do download dele aí na descrição do vídeo. E bom, pra fazer esse efeito você vai precisar aqui nesse quadrado com lápis aqui em cima, vai aqui em mostrar ponteiro, aí você vem aqui, arraixa pra cima até a ferramenta pintura. Aí depois disso você vai aqui em pincel, deixa o tamanho 4, dureza em 100%, fluxo 100% e opacidade em 100%. Aí depois disso você vai aqui nas duas camadas com mais, vai em mais, camada vazia e concluído. Aí depois disso você vai aqui em cor e seleciona a cor que tá meio que a sua tamineia, a cor que você deixou ela, a cor que você deixou ela. No meu caso vai ser esse azul daqui, aí eu vou clicar nele e pronto. Aí nessa camada vazia eu vou circular esse bichinho daqui, aí o que eu vou fazer? Vou fazer assim, circulando aqui em volta dele. Peraí que eu já fiz errado. Ah, e bom, se você não sabe usar o ponteiro é só você com um dedo ficar arrastando isso daqui e com outro dedo você segurar essa base anda aqui e pronto. Aí eu vou ficar circulando aqui. Você tenta fazer o melhor possível que você conseguir, o mais perfeito possível. Pra que depois fique bem bonito na sua tamineia. Esse efeito daqui eu tô usando ele bastante agora na tamineia que eu tô fazendo. Eu gosto dele porque ele dá meio que um destaque em um objeto. Eu gosto bastante desse efeito. Tá quase todo circulado. Não, eu vou circular tudo mesmo. E pronto. Aí depois disso aqui eu vou curado com lápis, ocultar ponteiro e vou colocar aqui na ferramenta seleção de marca pra não atrapalhar agora. Aí depois disso eu vou aqui nascer duas camadas com mais, vai nascer duas camadas, modo de mesclagem e sub-exposição linear. Aí depois você vai aqui em mais, duplicar camada, concluído. Aí você vai nas duas camadas e nesse negocinho aqui no meio. Aí mesclar pra baixo, concluído. Aí depois disso você vai aqui em FX, brilho e seleciona a cor que você deixou ele. E meu foi o azul. E já vai tá meio que pronto o seu efeito. Só que eu vou mudar uma finalizada nela agora. Aí você vai aqui no E, atenuar e escolha qualquer um. Eu vou pegar esse daqui ó. Só como exemplo. Eu vou aqui diminuir um pouquinho. E eu vou dar uma aproximada. Diminuir mais um pouquinho e aproximar. Vou aproximar mais. Eu vou colocar aqui nas pontas. Assim ó. Pra que ele fique melhorzinho. E pronto, concluído. Aí depois disso eu vou aqui, vou subir. Opa. Vou ir assim agora. E pronto. Ficou até melhor do que antes. E já posso aqui em aplicar. Aí depois eu vou aqui no E. Atenuar de novo. Vou deixar aqui em cima. E vou fazer a mesma coisa. Aqui nas pontas. Assim. E pronto. Esse efeito já tá praticamente feito. Aí agora eu vou fazer nessa parte daqui do rosto. Que eu acho que vai dar um efeito... Bem bacaninha. Vou criar mais uma camada vazia. Concluído. Faz a mesma coisa. Vai no quadrado com o lápis. Mostrar ponteiro. Aí depois eu vou ficar aqui no quadrado. Arraixa pra cima. Ferramenta a pintura. A cor branco. E o pincel é desse jeito que tá aí. Tamanho 4. Dureza, fluxo e opatidade em 100%. Aí agora eu vou fazer aqui ó. Fazer daqui. Ou não. Espera aí. Fazer daqui mais próximo. Fazendo assim. Circulando essa parte do rosto. É basicamente a mesma coisa que você fez da outra vez. Aí uma dica que eu dou. É pra ter uma iluminação atrás do objeto que você tá fazendo isso. Bichinho aqui por exemplo. Ele... Eu deixei uma iluminação atrás dele aqui ó. Se a iluminação ficar desse jeito. Com a iluminação eu acho que ele dá uma melhorada. Mas isso daí é... É opcional. Aí agora eu vou passar uma... Aqui. Assim. Pronto assim. Tá bom. Assim eu acho que tá bom. Aí agora eu vou no colado com lápis. Ocutar ponteiro. Aí eu vou aqui e colocar ferramenta seleção de marca. Pronto. Aí eu vou aqui nas duas camadas. Roda de mesclagem. Subactivação linear. Eu vou em mais. Duplicar camada. Concluído. Aí eu vou nas duas camadas. E vou aqui. E mescal pra baixo. E concluído. Aí depois eu vou em FX. Brilho. E deixa o brilho da mesma cor que tá. A pintura que eu fiz. Aí eu vou no E. Atenuar. E aquele mesmo que a gente fez. A arte aqui pra baixo. E vai colocar esse efeito aqui agora. Tá bom. Diminuído aqui. E pronto. Aí depois eu vou aqui no E. Atenuar. E vou colocar. Vou arrastar aqui pra cima. E vou colocar pra cá assim. E pronto. Assim tá bom. Arrastar aqui pra cima. Pronto. E agora eu vou colocar um último. Nessa parte daqui. Aí eu vou mesclar esses dois aqui. Eu vou aqui. Mesclar pra baixo. Aí eu vou em mais. Camada vazia. Concluído. E agora eu vou repetir o mesmo processo. Eu vou no curado com lápis. Mostrar ponteiro. Aí eu vou aqui nesse quadrado. Arrasto pra cima. Ferramenta pintura. Aí já criei uma camada vazia. Aí eu vou. Circulando essa parte daqui. É. Eu vou dar uma circulada nessa área. Eu acho que assim tá bom. Só vou colocar pra cá. Pronto. Aí eu vou aqui nas duas camadas. Modo de mesclagem. Subexposição linear. Aí eu vou em mais. Duplicar camada. Aí eu vou nas duas camadas. E vou aqui nesse meio. E do lado. Tá aqui a esquerda do lixo. Mesclar pra baixo. Aí eu vou em FX. Brilho. E deixo a mesma cor. Tá aí. Você pode aumentar ou diminuir o desfoque. Isso daqui é opcional. E pronto. Aí eu vou aqui no curado com lápis. E ocultar ponteiro. Aí eu vou no E. Atenuar. E eu vou arrastar ele aqui pra baixo. Aí eu vou essa parte aqui que apago. Vou botar pra cá. E vou arrastar ele pra cá agora. Eu vou colocar assim. Nas pontas. E pronto. Eu vou no E. Atenuar de novo. Dessa vez eu vou colocar pra cá. Pronto. Peraí. Calma. E pronto. Bom galera. É basicamente isso. Esse aqui foi o tutorial bem mais rapidinho. Porque. Como eu falei. É um efeito básico. Você pode colocar por mais partes. Como. Aqui por exemplo. Ou aqui mais na mão. Só que. Eu quis fazer poucas partes. Porque. Embora seja fácil. Pra fazer tudo. É um pouquinho demorado. Bem pouquinho. Mas é um pouquinho demorado. Então é isso aí. Ah. E passa no canal do Gui Cachinhos. Que. É o meu irmão. O link do canal dele. Vai estar na descrição. Se você tem um irmãozinho pequeno. Mostra pra ele. Vai que ele gosta. Então. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou. Deixe seu like. Se inscreve no canal. Porque estamos chegando. A 1900 inscritos. Hoje de manhã. A gente chegou a 1800. Eu. Agradeço muito. Mano. Muito obrigado mesmo. Então é isso aí. Um abraço pra todos vocês. E falou.